Tudo bem? Como você tá linda de amarelo. Obrigada. Um pouquinho a Copa tá iniciando, né? Ah, você tá de amarelo, de branco, você já tá, né? No axé da Copa. Da Copa. O axé da Copa. O Brasil vai bem nessa Copa? Não acredito que pode ir até o fim, mas eu acho que não leva. Mas eu tô falando... Como torcedora? Ah, não, não. Eu queria saber da previsão da sensitiva. Então, assim, se for falar de um jogador, então eu tenho como responder. Se for falar de time, é interessante que aí dá como jogo. Aí já não entra na espiritualidade. Se falar assim, esse jogador tal, ele vai estar bem? Então eu consigo. Como eu fiz do menino, né? O Jesus, que ele tava se mudando, né? Fora do país, falei, olha, vai ser muito bem recebido, que tava com medo do preconceito, que é... Isso. E eu falei, ele vai ser bem recebido, só que ele vai ter uma conclusão logo que ele for pra lá. De ser feito. É, mas aí, por que que eu fiz a previsão? Porque falou da pessoa. Tá. Né? Então, essa pessoa vai tá bem, vai tá mal, mas, ah, vamos falar do jogo bruto. Aí eu já não... Mas vamos, então, falar das pessoas que mandaram perguntas pra gente. Osvaldo, tem uma ação judicial e não tive retorno. Gostaria de saber se sairá ainda este ano e se será favorável. Oh, vamos ver, Osvaldo. Osvaldo. Realmente, sair este ano mais pro final do ano e é favorável. Ai, que bom. E deu a carta do tempo, né? Mas como é uma carta positiva dentro da pergunta dele, então, olha, não é já, é mais pro final, mas é favorável a você. Então, ótimo, né? Boa notícia. Boa notícia. Elisângela, vou conseguir um emprego em breve? Será na minha área? Sim, é a carta do louco. A carta do louco é uma carta muito, assim, surpreendente. Sabe aquilo que acontece de repente? As coisas mudam de repente? Sim, ela vai conseguir de uma forma que ela nem tá esperando. Pode ser através de um convite, mas ela espera por uma coisa, ela vai fazer outra e de repente ela entra no caminho dela, uma coisa inesperada. Mas vai ser em breve? Vai ser em breve. Põe em breve nisso, porque a carta do louco é muito positiva. Só que é assim, ela pode entrar pra fazer uma coisa e de repente colocam ela em outra e ela acaba se dando muito bem e começando uma nova vida aí. Tá. Mais uma. Rosemary, gostaria de saber se meu ex-companheiro um dia vai voltar. Vamos ver. É, quando não fecha o coração. Ah, não é uma carta positiva, Regina. Não é? É a carta da torre. A carta da torre. De repente é o que a Rosemary precisa ouvir. Exato, é a carta da torre. Então, é assim, mesmo que volte, não é com ele. A história deles já acabou. É que nesse baralho a torre tá toda bonitinha. Tá linda, é. O baralho convencional, a torre é aquela partida. Isso. É assim, caiu, a casa caiu. Não existe mais. Então, não. Não dá certo. Ela deve esquecer. Deu oportunidade pra... Ela tem que se dar oportunidade pra conhecer outra pessoa e a fazer feliz. Às vezes, nós reclamamos porque nós não abrimos o nosso coração, sabe? Estamos com a porta fechada e só fica pensando na pessoa, deixa aí. Ele vai ser feliz, mas ela também tem o direito de ser feliz. Com ele, não dá certo. José Valmir, quero saber se consigo logo um emprego. Vamos ver o José. Sim, consegue logo. Ah, tá bom. As cartas pra emprego tá sendo muito boas. Consegue sim, aqui já tá o chamado. Ele já está prestes a ser chamado e é uma carta positiva. Então, ele já está prestes a ingressar novamente na profissão, no trabalho dele. Você já dá como chamado. Tá. Então, já vai ser chamado. Daniela, estou sem trabalhar desde 2005. Quero muito voltar, mas devo me especializar em área nova ou insistir na área que eu já estudei? Vamos ver. Boa pergunta também. Ela pode insistir na área que ela tá. Chegou o momento dela brilhar. É a carta dizendo, olha, vem aí, vai estruturar. Não é carta que mude de curso. Não, não. É que tem aquela ditada que os antigos falam, pra tudo tem só hora. É verdade. E é muito difícil nós, como ser humano, Regina, entender e aceitar. E a gente passa a ter até a descrença disso. Fala, poxa, eu já sofri tudo, queima mais. Mas aí, quando acontece, a gente fala, nossa, hoje eu consegui isso. Mas se eu não tivesse passado por isso, tivesse essa experiência dessa dor ou isso, isso, eu não tinha a experiência de vida que eu tenho hoje. Então, quando vem a coisa boa, na hora certa, nós vamos ter como crescer. Que vai ser o caso dela. Que é o caso dela. Tá. É o caso dela e assim, eu espero muito que ela venha fazer esse sucesso todo que tá na carta. Que linda. Porque fala que além dela conseguir, não precisa mudar de profissão e nem fazer outro curso, ela vai conseguir regularizar toda a vida dela, harmonicamente. Então, chegou o momento dela. Tá. Carla Maria, faz seis anos que estou fora do mercado de trabalho. Será que esse ano conseguirei o emprego? Fiz outra faculdade, serviço social. Serei uma boa profissional? A humildade dela, Regina. A humildade vem na pergunta. Olha, na pergunta. Você conhece, às vezes, as pessoas pela própria pergunta. Amei a preocupação dela. Aqui é uma carta também, é a carta do dado, que é a boa sorte. Olha, ela fez aniversário dia 13 de junho. Ontem. Ontem. Ela fez aniversário, parabéns. Então, deu uma boa notícia para ela. E é uma boa notícia, porque aqui, o que que representa os dados? Os dados é um jogo de sorte, né? Mas aí fala assim, pode ser que sim ou não? Não, não, tá dizendo que a boa sorte tá entrando pra ela. Ai, que bom. Então, ela vai ser uma boa profissional? Ela vai sim. E amei a humildade, a forma que ela colocou a pergunta. Eu espero de coração que ela seja muito feliz. Eu também, eu também. Valentini, olha que nome lindo. Valentini. Valentini, quero saber sobre amor. Vamos ver, Valentini, sobre o amor. Nossa, Valentini. Valentini, pra você ter um caminho mais aberto na parte amorosa, ela vai ter que realmente buscar ajuda dentro da espiritualidade. Não é só ela pensar em estar melhor na parte de amor. Porque tem aqui, é uma carta muito traiçoeira. Então, muitas energias estão em volta de qualquer relacionamento que ela vai ter. Se ela está tendo, cuidado, cuidado com desavença, cuidado com mal entendidos. E mesmo assim, vai em busca de ajuda pra harmonizar. Se ela não tem, olha, você, pela dificuldade da carta aqui, você realmente vai ter que fazer uma limpeza espiritual pra poder receber ajuda. Ah, mas em qual caminho espiritual? A crença é algo muito particular de cada um. Então, todos nós temos a nossa identificação religiosa. E eu não tô aqui pra falar essa é melhor, porque eu acredito que todas sejam boas. Todas. Deus de que você entre com o seu coração aberto. Mas vai em busca, realmente, de uma religião pra apaziguar essa energia, pra ser feliz no amor. Tá. Tá? Mais uma pergunta do José Antônio. Quero vender um imóvel. Vou conseguir vender ainda em 2018? Vamos ver, José Antônio. Sim, vai ainda este ano. E interessante que é uma mulher que vai comprar. Né? É que é difícil. Todo mundo só pensa, ah, tô vendendo, vai vir um casal ou um homem e tudo. Aqui é a mulher que entra e compra e ainda esse ano. Tá. Mais uma. Ah, é bastante, né? Que a gente tá fazendo. Bastante. Eu gosto de fazer bastante. Ah, eu também. Lúcia Helena. Gostaria de saber se vou arrumar um amor ainda este ano. Ah, vamos ver. Tem muito ano pela frente. Você viu a carta? Ai, não vi. Qual que é? Olha! Olha! Vai arrumar. Até eu, né? Ai, não precisa nem eu falar. A carta falou por si mesmo, né? Ainda este ano, sim, é compromisso sério. Não é passageiro. Veio pra ficar. Vai vir pra ficar, né? Então vai conseguir, sim, este ano e ainda vem pra ficar. A carta falou por si. Cátia das Graças, estou desempregada, vou conseguir uma recolocação logo? Vamos ver a Cátia. Sim, vai conseguir a carta da mudança, né? Mas só que pra ela vai ser um pouco diferente. Vai ser, no início, ela vai ter uma certa dificuldade, porque ou por empresa ser diferente, ou pelo que ela vai fazer ser um pouco diferente. Então, mas é só no início e depois ela vai tranquilamente. Ela vai arrumar, sim, o emprego, só que na fase inicial, ela vai ter um pouquinho de problema pra se habituar. Mas não é nada que venha comprometer o trabalho. Pode perseverar que depois tudo se encaixa. Que aí tudo se encaixa. Mais uma. Daniele, quero muito engravidar. Será que eu vou conseguir ainda este ano? Vamos ver, Daniele. Deu de novo. Sim, a carta da aliança. Olha! A carta da aliança. Sim, é uma carta positiva, é uma carta que fala de amor, é a aliança dela com o bebê dela. Então, ela vai conseguir, sim. Aí, olha. Notícia boa. Eu tô, olha, tá vendo bastante notícia boa. Tô gostando. Energia boa, né? Energia tá boa. Bom, agora vamos fazer o seguinte, eu vou tentar aqui livrar. Em geral, eu acho que eu consigo, porque eu consigo, não sei. Acontece alguma coisa que por alguns segundos, você sabe, não passa nada na minha cabeça. Mentaliza alguma situação que você queira uma orientação, um norte, uma palavra da Maritalia. Eu vou tentar livrar aqui pra que as minhas questões não contaminem as suas. Então, depois, como a Itália diz, quando a gente faz isso, a gente faz uma corrente, uma egrégora, né? Egrégora. A gente faz uma corrente e aí ela tira uma carta que acaba servindo de orientação pra todas nós. Exatamente. Pra todos nós. Então, eu vou limpar aqui. Aqui, o que que essa carta representa? As pessoas que estão mentalizando estão com muitas dúvidas. Que é a carta da lua. O que que quer dizer a carta da lua fora do eixo? A lua, uma hora não tá minguante, outra hora crescente e assim por diante. As pessoas não estão focando. Essa carta vem falando pra pessoa, foque, busque o que você realmente quer. Não fica pensando cada hora uma coisa. Com foco, você vai conseguir caminhar. Não tenha medo de ser você mesmo. Seja no trabalho ou se tá procurando. Não, é isso que eu quero. Vá e vá em frente que aí dá certo. Ah, é dentro de um relacionamento? Eu não vou falar isso que eu tenho medo de perder? Não tenha medo. Fale. Tire as dúvidas e acredite naquilo que quer e crie foco. Então, a dica realmente dessa semana ou de hoje, tá sendo, chamando as pessoas pra focar e não ter medo. Então, é uma carta positiva. É uma carta positiva, mas é uma carta de alerta que as pessoas estão com muitos pensamentos, mas sem foco. Passa mil coisas na cabeça. Ah, eu vou mudar. Ah, não, mas eu não vou porque não sei o que. Não, sentiu que deve mudar? Eu vou. Eu vou acreditar em mim. Eu vou acreditar na minha sensibilidade. E vou adiante. Perfeito. Você vai ensinar a gente uma simpatia? Vou, Regina. Simpatia de quê? É uma simpatia que é um banho. Na verdade, não é bem uma simpatia. É um banho pra poder fazer a limpeza, pra entrar no próximo semestre. Ah, sempre é bom limpeza, não, Itália? Ah, sempre. Nós temos que fazer a nossa... Porque é assim, todo mundo fala que nós temos que cuidar do nosso emprego, da nossa vida material. Sim. Então, como que a pessoa cuida? Ela faz mais curso, ela procura sempre estar atualizada, né? Ela procura sempre não ficar pra trás. E que é ótimo, que é assim que tem que ser. Porque se não, você vai ficando pra trás e quando você vai ver, você perdeu o emprego e se perdeu no caminho. Mas como nós mantemos a nossa energia? Com banhos energéticos, com certas defumações, tudo. E eu vou te explicar o porquê que eu estou falando... É um banho que já pode ser feito no mês de junho, mas para poder iniciar um segundo semestre melhor. Em algumas crenças, ou até mesmo na parte religiosa, católica, tem o livro da liturgia do ano, o que vai ser esse ano, pra que deve ser rezado, tudo. Na parte espiritual, qual é o regente do ano? Todo mundo gosta, independente da religião, saber quem é que está sendo o regente do ano. Como o regente desse ano é Xangô, que entra com o Exu e uma leve nuância de Abaluaê, né? Então, existe o que você pode fazer pra te fortalecer. Porque agora entrou o Exu, eu cheguei a comentar semana passada, eu falei, gente, ó, é fogo sobre fogo na terra. É uma coisa que a gente... é bom, é porque vai rodar mais dinheiro, porque as coisas estão paradas, que cria uma força material muito grande. Mas também tem o outro lado que é muito perigoso, porque tudo vai estar muito denso. Então, nós temos que... vamos orar e vigiar, e vigiar é a própria boca. Peraí, tá uma situação assim? Não, deixa ficar quieta, deixa passar, pra não ser... eu também colocar lenha na fogueira. E foi tão interessante, Regina, que entrou junho, que entra o Exu, fogo sobre fogo, você vê que os vulcões entraram em erupções. É verdade. Né? Então, e dentro do candomblé, o dom bando, orixás são natureza, e a natureza responde. E a gente, por mais que a gente não quer acreditar, quando nós vemos isso... Tá escancarado. Tá escancarado. Entrou o ano de Emanjá, o que aconteceu? A tsunami. É. Né? Então, a gente... tem hora que é bom o ser humano, antes de falar, eu não acredito, vamos procurar entender, observar, estudar. Porque é muito fácil eu dizer, não acredito. E não ir à busca, realmente, de ler, de procurar entender. Nós temos que procurar entender. Aqui, Regina, vamos lá, como que nós vamos começar a fazer esse banho? Aqui é canjica, olha. Tá, cozidinha. Cozidinha. Canjica branca, cozida, coloque um pouquinho mais de água, pra ter uma sobra de água nessa canjica. Tá. Aí, porque são duas partes, tá? Esse banho. Aí, você fez isso, o que que você já vai fazer? Você coou, veio a água aqui... Da própria canjica. Da própria canjica. O que que você vai fazer? Colocar numa panelinha, tá? Aqui tem um pouquinho, aqui não dá pra ver, mas já tem mais um pouquinho de água. Água limpa. Água limpa, né? Você vai misturar a água da canjica. Tá. Tá? Misturou a água da canjica, o que que você vai fazer? Aqui, olha, Regina, é uma noz moscada. Põe inteira. Você pode colocar inteira ou ralada. Tá bom. Tá? Não tem... Ah, mas tem diferença eu colocar inteira ou colocar ralada? Não, porque é a noz moscada. Tá. Tem pessoa que gosta de ralar que diz que fica mais cheiroso, pega mais o cheiro. Mas como vai ser banho, vai grudar tudo no corpo, então... Aí é pessoal. Aí é pessoal. Você vai colocar a noz moscada. Aqui, olha, você vai pegar, tem aqui as flores, né? A rosa vermelha, a rosa branca e a rosa amarela. Então vai pegar uma pétala, eu vou pegar uma pétala, mas as pessoas vão e tiram a pétala todinha. Da rosa toda. Da rosa toda, coloca aqui. Vermelha, a branca e a amarela. Vermelha, a branca e a amarela. Tá. E o que você vai fazer? Você vai colocar o fogo pra ferver, entrar em fusão. Aí muitos falam, mas o banho não tem que ferver, desligar e depois colocar? Existem alguns banhos que são assim, mas esse é pra ferver, tá? Tá. Ferveu, deixou lá esfriar tudo, você vai, vai pro banheiro. Na hora que você já estiver no banheiro, tomando o seu banho de higienização, já começa a fazer a mentalização. Estou purificando o meu corpo. E vai. Acabou de tomar o banho, você vai jogar esse banho do pescoço pra baixo. Tá. Procurem fazer a noite, que vai ficar melado, tudo. Tenham uma noite de desconforto, mas tenha proteção pro resto do ano. Tá. Porque ele traz boa sorte. O milho, ele traz sorte, sempre foi assim, né? E você sabe que o milho, até mesmo a canjica, também traz força, tudo. E as rosas, que você sabe que são sagradas, sempre foram. Tá. Aí, acabou de tomar o banho, vai pegar uma vela branca e acender. Com que propósito terei força, equilíbrio, boa sorte em todas as áreas da minha vida? Porque aí você já incluiu todas as áreas, né? Pro próximo semestre. Maravilhoso. Fácil de fazer e eu tenho certeza que deve dar uma sensação de bem-estar imediata. Exatamente. Maritalia é consultora espiritualista. O telefone dela é 11-399-640-60 e 399-640-70. No Facebook, você acha a Maritalia como Spa Bem-Estar Terapia Alternativa. Tem o site, que é spabenestar.com e tem o WhatsApp, que é 11-951-1690-91. 11-951-1690-91. Regina, eu não vou falar o nome de todos, porque foram muitas pessoas. Beijo, abraço. O seu carinho perante as pessoas estão aumentando cada vez mais. Ai, que notícia boa. Por isso que eu não posso... Olha, se eu tentar falar o nome de um e não falar do outro, eles vão... Ah, mas você não mandou o meu recado. Olha, gente, tô dando o recado de todo mundo. Tá assim, as pessoas estão te adorando e fala... Mas fala pra ela. Fala que eu tô gostando. Então, tô repassando pra você todo o carinho que as pessoas estão tendo por você, tá? Há êxito em todas as áreas da vida. É o momento. Muito obrigada, meu amor. Te amo. Eu amo muito. Ai, abraço gostoso. Abraço gostoso. A gente não tem tempo de se falar fora do ar, então a gente fica aqui trocando recadinhos com os olhares. Não, parei. 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 Não, parei.